E tivemos a E3 2019, o maior evento gamer do ano, que trouxe diversos anúncios de franquias, jogos e também de uma nova geração de consoles. Tivemos grandes novidades e você pode conferir todas elas com as nossas conferências completas que estão na íntegra, traduzidas para português PTBR aqui na central. Temos também diversos resumos de todas as conferências, trazendo apenas os destaques, portanto não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde os up-loads da central com a nossa cobertura completa da E3, beleza? Bem, fechamos a E3 hoje mesmo com a última conferência do evento, que foi a conferência da Nintendo. Ela fechou o evento com a sua nova Nintendo Direct e tivemos grandes novidades de diversas franquias esperadas, como Pokémon, da Geno Zelda e muito mais. E agora você confere o nosso resumo. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White vamos passar para vocês a nossa opinião e um resumo da Nintendo na E3 2019, né cara? É isso aí cara, teve bastante joguinho até. Eles já começaram mostrando o Super Smash, que eles estão colocando o novo personagem lá de Dragon Quest. E além do personagem de Dragon Quest, também entrou o Banjo, cara. Que foi surpreendente, essa parceria da Microsoft está dando frutos, hein Lionel? Exatamente cara, a Microsoft está se aproximando da Nintendo e agora a gente vê novos personagens, tanto da Dragon Quest, que é da Square Enix, que também já tinha falado ontem na conferência da Square Enix sobre essa franquia. Agora aparecendo no Super Smash Bros. Ultimate e também o Banjo-Kazooie, cara. Muito legal ver que a Nintendo está se aproximando mais das outras empresas, permitindo que esses outros jogos entrem no Super Smash Bros. Ultimate e ver que essa conferência da Nintendo foi muito forte em questão de outras empresas chegando no Switch. A gente vai passar para vocês a lista de todos os jogos, todas as novidades que aconteceram. Cara, teve muita coisa nova chegando no Switch. Então ó, a gente teve novidades do Smash Bros. Ultimate com a DLC do Dragon Quest. A gente teve o anúncio do Dragon Quest 6 chegando no Switch, também tinha sido anunciado ontem. E aí a gente teve uma cena bonitinha com o novo CEO da Nintendo da América, né? A gente passou diversos anos com aquele outro CEO antigo que fazia o meme do Lembra do outro CEO? E o que acontece? Ele se aposentou e agora a gente teve a introdução do novo CEO que se chama Doug Bowser. Sim, Bowser. O nome do novo CEO da Nintendo é Bowser, velho. E aí foi legal que a gente teve uma animação do Bowser em si aparecendo e ele se introduzindo. Foi bem legal. Depois disso a gente teve trailer e gameplay do esperadíssimo Luigi's Mansion 3. E cara, foi super legal, velho. Eles mostraram novas features, novas maneiras de se jogar. Tem agora um Luigi, que é tipo um Luigi de Amoeba, que também vai ser um partilho co-op. Uma slime. Muito legal, né? E já anunciaram que o Luigi Mansion vai ter co-op pra até oito jogadores, velho. Caralho, vai ser muito foda, vai ser muito divertido, né? Já dá pra ver pela gameplay. Sim, eles mostraram bastante destruição, matança. E o jogo é divertido, mano. Acho que, mano, é Luigi, né? Esses joguinhos da Nintendo são fodas por causa disso. Eles têm um visual único e a galera curte pra caramba, não importa a idade, né? É bobinho, é divertido e pra jogar com os amigos é ótimo, cara. Muito legal. Eu curti bastante a gameplay. A gente também teve o The Dark Crystals, que é um jogo em colaboração com a Netflix. Tivemos um trailer dele. Tivemos também o novo trailer e gameplay do The Legend of Zelda Link's Awakening. É esse que tá sendo um remake do jogo. E cara, como ele tá lindo, né, velho, esse remake do Link. O link tá, tipo, muito bonitinho. A gente vê que tá fiel. Só que tá com gráficos atuais, né? Ficou bem legal, cara. Eu curti. Sim, eu acho que esse jogo aqui vai vender pra caramba. E tem mais novidades de Zelda, tá, galera? Mas a gente deixa pro final do vídeo. Exatamente. Porque depois disso a gente teve Trials of Mana, que teve um novo trailer. Também anunciaram a coleção completa de três jogos do University of Mana, chegando também no Switch. E cara, falando em coisas chegando no Switch, a gente teve o trailer de nada menos que The Witcher 3 chegando no Switch, velho. Que porra é essa? Impressionante, velho. Assim, a gente sabe que o Switch tem problema pra rodar esses jogos. O The Witcher 3 vai rodar bem no Switch? Provavelmente não. Mas, pelo menos, como eu falei na live, galera, a Nintendo tendo suporte das third parties já é um grande avanço. Porque o Switch tem pouco jogo lançando, velho. Então isso é interessantíssimo. O cara que prefere os jogos da Nintendo e compra o Nintendo Switch, ele vai perder vários jogos do Xbox, do Playstation. Então é muito bom que mesmo chegando em 480p, 720p, tá chegando, velho. Sim. Dava pra ver que as texturas, o 3D tava meio feio. Mas, cara, pelo menos é o The Witcher rodando no Switch. Você pode jogar agora com o Geralt em qualquer lugar, velho. Isso é muito, muito foda. E é bom ver que a Nintendo tá se abrindo a diversos outros jogos no Switch. Porque você pega, por exemplo, a época do Wii e do Wii U. Cara, quando os jogos chegavam no Wii ou no Wii U, eles iam com um port diferente. Era tipo uma nova versão do jogo, tá ligado? Tipo, The Run. Need for Speed era um jogo pra todos os consoles ou pro PC. E aí quando ele via pro Nintendo, ele era um outro jogo com o nome de Need for Speed. Só que é tipo, não tem nada a ver com o original, tá ligado? E agora a gente não vê isso rolando no Nintendo Switch. É o mesmo jogo, só que tá mais feio. Mas é o mesmo jogo, porra. Então eu fico muito feliz de ver esse esporte chegando pro Switch. A gente também teve um novo trailer de Fire Emblem, Three Houses. Foi muito foda, por sinal. E a gente teve o anúncio de, tipo, diversos Resident Evils chegando no Switch. A gente teve o Resident Evil 1 Remake. A gente teve o anúncio do Resident Evil 5, do Resident Evil 6. Vários outros do Resident Evil 0. Tipo, mano, a coletânea Resident Evil agora também tá disponível no Switch. E isso é muito foda, velho. Eu curti bastante. A gente teve o trailer de No More Heroes 3. Parecia que ninguém tava sacando quem que era. Mas, cara, é basicamente um trailer bem divertido de um cara metendo porradão em um monte de bicho. E melhor estilo anime. Eu curti bastante. Mesmo com a galera não sabendo quem era o No More Heroes 3. E a volta de Contra. A gente teve um trailer de Contra Rogue Corpse. Que é a clássica gameplay de Contra. Só que agora sendo trazida de maneira moderna. E também permitindo co-op, né, cara? Pra quem curte Contra, é um prato cheio. Tanto é que veio com... Anunciaram também a edição de Aniversário Collection. Que tem todos os jogos do Contra Clássicos. E também já anunciaram esse novo Contra Rogue. Achei bem legal, cara. Acho que os fãs agora ficaram felizes com isso. E, cara, assim... Eu achei as animações meio bizarras. Mas o jogo parece bonitinho, velho. Parece ser legal. Ainda mais pra jogar com os amigos, cara. Acho que o forte do Nintendo é poder jogar vários jogos bizarros com os amigos, cara. Deve ser muito divertido. O Wii já era divertido. Imagina o Switch, cara. Tô louco pra gente pegar um Switch. Vai ser legal, cara. A gente teve um trailer de Demon X Máquina. Muito, muito foda. Tipo um combate de mechs. Parece, tipo... Aquele filme dos monstros, dos kaijus. Como é que era, cara? Era... Círculo de Fogo. Você nunca assistiu Círculo de Fogo, cara? Não. Não, mano. É tipo uns mechas gigantes metendo pau nos monstros. Foi exatamente isso. Eu adorei o Demon X Máquina. Gostei da arte desse jogo. Parece um anime fodão, né? Muito legal, cara. Aham. Muito legal mesmo. A gente teve o Panzer Dragon, que é tipo um jogo que você vai controlar um dragão como se fosse um tanque, né? É o Skill Bound da Cracolândia. É o que eu ia falar, cara. Você que não vai ter o Skill Bound, joga o Skill Bound aí da Cracolândia. Olha só que legal. A gente também teve um novo trailer do Pokémon Sword e Pokémon Shield. A gente teve um trailer e também falaram que depois da conferência a gente teria diversas gameplays do novo Pokémon rolando na Nintendo Treehouse. que é tipo a live de gameplay que eles fazem depois da conferência. Então se você quiser depois pode ver as novas gameplays de Pokémon. A gente teve um novo trailer de Astral Chain, também bem legal. Achei muito foda, que é da Platinum Games, né, cara? Muito legal mesmo. Sim, a mesma que tá fazendo o Baioneta, que não mostraram, infelizmente. Infelizmente, né? Ficou spoiler. Não teve Baioneta, mas beleza. A gente fica no aguardo, né? Tivemos Empire of Sin, um trailer de um novo jogo que parece ser indie. que, cara, é tipo o visual dos anos 50 de máfia, velho. Eu curti pra caralho, mano. Eu curti muito. É, o Lion curte bastante esse estilo Elian Noir, né? Ai, eu amo, velho. Acho muito foda. Eu amo essa época, sabe? E ver esse visual é muito foda. E depois disso a gente teve outro jogo dos Vingadores, né? O Marvel Ultimate Alliance 3. A gente teve um novo trailer muito foda. Pra você que não curtiu o visual do jogo dos Vingadores da Square Enix, tá aí, ó. Outra opção. Depois a gente teve o Sonic vs. Mario nas Olimpíadas. Cara, bem legal, velho. Eles sempre lançam jogos das Olimpíadas e não ia ser diferente. Ainda mais agora que 2020 é Tóquio. Claro que eles iam lançar. E eu gostei bastante do trailer, cara. Tem todos os personagens, basicamente, da Nintendo no ambiente. É aquele jogo família, né? Você junta com a família, senta no sofá, fica metendo o pau em diversas modalidades esportivas e se diverte, cara. É um jogo familiar e super divertido. Não dá pra negar. A gente também teve novidade de Animal Crossing. A gente teve um novo trailer do Futuro de Animal Crossing. Nossa, a galera tava pirando, velho. Eu, por exemplo, eu e você... Até o brasileiro em si não é tão ligadão em Animal Crossing. Mas a galera da gringa tava louca com Animal Crossing, né? Tipo, é muito forte Animal Crossing lá fora. Aqui no Brasil a galera meio que xingava, tá ligado? Tipo, que jogo lixo. Mas na gringa a galera tava gostando muito. A galera ama Animal Crossing na gringa. Eu fico impressionado, velho. E depois disso, a gente teve uma montagem de diversos jogos que estarão chegando no Nintendo Switch, velho. É jogo pra caralho. A gente tem, por exemplo, o Spyro. O novo Spyro que a gente teve aí, o remake. A gente vai ter o Minecraft Dungeons. O novo jogo do Minecraft que foi anunciado na conferência da Microsoft. A gente tem Doom Eternal, velho. Nem lançou Doom Eternal, ele vai chegar no Switch. Wolfenstein também. Wolfenstein Youngblood. Dead by Daylight também chegando. Desculpa, Dead by Daylight. Não é da Light, não. Dead by Daylight também chegando no Switch. The Elder Scrolls Blades. Cara, um monte de jogo chegando no Switch. É aquela coisa que a gente falou, né? Tá com gráfico batata? Tá com gráfico batata. Mas tá chegando, velho. Pelo menos tá chegando, né, velho? E aquela coisa, às vezes vale a pena você sacrificar gráfico pra poder jogar em qualquer lugar, mano. Você pode estar, sei lá, no táxi, você pode estar no busão da escola jogando The Witcher, jogando Dead by Daylight. Então pra mim vale super a pena. Quantos jogos eu já joguei ruim aqui no PC porque meu PC é batata? Exato. Pelo menos joga. Eu não deixei de jogar por isso. E o melhor, você pode jogar em qualquer lugar, velho. Pra mim isso daqui é incrível. Muito legal mesmo a proposta. E pra fechar a conferência, eles anunciaram, cara, o Banjo e o Kazooie chegando no Super Smash Bros. Muito foda, né, cara? A gente teve um trailer super legal. E é importante ressaltar isso. Por quê? Porque é uma franquia da Microsoft, né, da Xbox, dando as caras na Nintendo, velho. Sabe? É muito bom ver essa parceria da Nintendo se aproximando da Microsoft que só reafirma. Essa amizade que as duas empresas estão tendo recentemente, não é mesmo? Sim. E eu espero ainda o Ori. Vamos ver se o Ori também chega, cara. O Cuphead chegou. Não era da Microsoft, mas era exclusivo na época de console da Microsoft. E eu espero também que a Microsoft comece a liberar os jogos também. Pelo menos os indies, velho. Tem muito jogo do ID e Xbox que poderia entrar aqui no Switch tranquilamente. Tranquilamente. Super faz sentido com a proposta da Nintendo, né? Então a gente espera isso. E pra fechar, cara, a última novidade que eles mostraram muito foda foi um trailer do novo Legend of Zelda. A gente teve algumas imagens da IT do Breath of the Wild. Eles falaram que já estão trabalhando na sequel de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Então a gente teve um trailer de um novo jogo, de novos conteúdos. E, cara, muito, muito foda. A hype ficou, né, louca, cara. Eles anunciaram que já estão trabalhando. E tivemos, né, o final da conferência da Nintendo. Depois elas foram pra Treehouse, que é aquelas lives de gameplay e ficaram jogando diversos outros jogos. Mas, cara, o que a gente teve aqui, em mãos apresentada pra gente, foi um catálogo muito bom de jogos, cara. A gente teve Luigi's Mansion, que a gente já esperava e, tipo, a gameplay foi foda. A gente teve a apresentação do novo CEO, diversas DLCs pra Super Smash Bros., diversos jogos chegando no Switch. The Witcher, velho, Fire Emblem, Resident Evil, Dead by Daylight, Doom e o anúncio do novo Legend of Zelda. Então, cara, eu achei que foi um prato cheio pra quem tem o Nintendo Switch. Foi, tipo, uma ótima conferência pra galera da Nintendo, não é mesmo? Eu acho que, em questão de exclusividades ali, a Nintendo foi muito bem, cara. Tem jogo do Mario, né, que é o do Luigi Mansion, tem jogo do novo Zelda sendo feito, mostraram o novo Pokémon um pouquinho, mostraram o Super Mario Maker naquele... Naquela montagem, né? Mostraram o Super Mario Maker 2 naquele resumo de jogos, mostraram vários third parties. Então, assim, em questão de jogos, cara, a Nintendo tá melhorando. Ano passado, em questão de third parties, foi bem fraco. Mas já tá melhorando bastante, cara. Sinceramente, eu tô muito feliz pela Nintendo e eu vejo que vale a pena hoje você investir num Switch, até pra jogar índies, cara. Pensa no Switch como um portátil pra você rodar índies. É isso que tá acontecendo, velho, basicamente. E eu tô muito feliz por isso. Eu acho que foi uma ótima conferência, fechou com chave de ouro a E3. Sempre fecha, né, com chave de ouro a Nintendo, os eventos da E3. E tivemos, em geral, acho que a gente teve uma ótima E3. A gente teve grandes anúncios, grandes jogos. E, em geral, a gente vai passar, nos próximos dias, vários vídeos aqui da central da gente debatendo o que a gente achou da E3, quem ganhou a E3, qual foi o melhor, qual foi o pior. Portanto, fica de olho aqui na central, clica no sininho de notificações, que a gente vai ter muito conteúdo ainda da E3 pra passar pra vocês. E também do mundo dos games em geral, beleza? Então não se esqueça de assinar o sininho. Mas, enfim, galera, você assistiu a conferência da Nintendo? O que você achou das novidades? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater junto, fechou? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!